Imagina se eu bato tu Tu diz mais ou fica gemendo? Tu diz mais ou fica gemendo? Sempre clipe, clipe, A minha honra da chesu, Crude! Se hoje o tempo bebe, Fica piradinha Ela desce no salto, a gatinha perde a linha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá maluca, ela tá doidinha